Música Olá, está começando o Jornal da Casa Integrada. Nesta edição, previsão do tempo, esporte e entrevista. Chegou o frio em Santa Clarinha, máflora de 10 graus em Florianópolis. Eu disse que eu sou casado. A prática de esporte é muito importante para todas as crianças. Música Oi, Maria. Bom dia. Como surgiu a ideia da Casa Integrada? Ui, Rafael. Que pergunta bacana, Rafael. Sabe por que surgiu a ideia da Casa Integrada? Porque as crianças ficavam o dia inteiro no mesmo espaço. E aquilo estava me incomodando muito. Pensa só você ficar o dia inteiro numa sala de aula. Deve ser muito chato, né? Então, aí quando eu olhei aquela casa ali, eu disse, puxa, que casa legal para a gente fazer um espaço diferente para as crianças que ficam o dia inteiro na nossa escola. E como você acha a Casa Integrada daqui a 10 anos? Então, Rafael, eu tenho muitos planos para essa casa. O ano que vem mesmo ela já vai sofrer com uma reforma. Eu tenho a ideia de aumentá-la cada vez mais. De estar sempre escutando vocês. De ver como que vocês sentem bem naquele espaço. E melhorando cada vez mais. É isso que a gente quer. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você, Rafael. Essa foi mais uma edição do Jornal da Casa Integrada. Obrigada por assistir, gente.